Um encontro visando parcerias e investimentos para Santa Catarina Uma comitiva de Israel foi recebida hoje por autoridades e empresários em Florianópolis Vamos ver como foi A Associação Empresarial de Florianópolis recebeu nesta manhã uma comitiva de Israel com o objetivo de abrir portas para investimentos e parcerias que possam transformar o cenário econômico local Uma grande aproximação de ecossistemas O consul vem apresentar como Israel hoje vem se desenvolvendo no cenário econômico e trazendo também empresas aqui para o Brasil para se conectar com as empresas principalmente de Florianópolis, da Asif Então um grande encontro de ecossistema onde a gente vê oportunidade de desenvolvimento de negócios entre a nossa capital catarinense também e Israel Com a presença de autoridades do município e do estado no encontro foi apresentado as potencialidades da região e os dados sobre o ecossistema de negócios de Santa Catarina destacando as iniciativas internacionais já desenvolvidas pela Asif Novos investimentos que podem e devem ser atraídos pelo poder público A ordem do governador é que a gente receba da melhor forma possível que o estado seja um estado atrativo para empresas do exterior e eventos como hoje fazem com que a gente tenha uma atratividade cada vez maior Ontem mesmo estávamos aí recebendo empresas da China Então o governo está se preparando o máximo possível para receber o maior número possível de investimentos Excelente oportunidade, nós estivemos lá no ano passado vimos várias oportunidades para produtos catarinenses Está falando desde roupas para a praia, cama, mesa e banho também produtos processados alimentícios principalmente Então há uma gama de possibilidades de um estado que está ávido a exportar e de um país que tem uma necessidade grande de importação de produtos A economia de Israel é uma das mais desenvolvidas do planeta É bastante diversificada e marcada pelo alto desenvolvimento tecnológico e pela alta produtividade local O evento possibilitou o início de diálogos estratégicos que podem resultar em novas iniciativas de cooperação entre Santa Catarina e Israel So we came here today to Florianópolis, to Santa Catarina It's a part of a visit to get to know better the ecosystem of Florianópolis One of the reason that we, what we do is that we believe there is a way for Israeli companies and Brazilian companies gain from interaction together We think that if companies really want to work here in Brazil Eventually need to have a local partner, local companies Open Santa Fe Giotto in Brazil So in order to work for the long term They need to invest now They need to invest resources in Brazil And the partnership between Brazil and Israel When it comes to technology and for the economic ties are really strong Termina nesta quinta-feira o prazo